O cantor Caetano Veloso se apresenta neste final de semana em Salvador. É o destaque do Minuto 1 de hoje com o Lucas Pereira. Boa noite, Lucas. Boa noite. Minuto 1 dessa sexta-feira chegando com aquela agenda cultural bem bacana para animar o seu final de semana. Entre hoje e domingo, o cantor Caetano Veloso vai se apresentar na concha acústica do TCA com a turnê Meu Cuco. No sábado, o Happy Game Festival agita Arena Fontenova com nomes como Racionais MC e Jonga. E se você acessar o aratuom.com.br, vai encontrar outras opções de shows, teatros e também gastronomia. É contigo, Pablo. Obrigado, Lucas. E no próprio Aratuom tem um desabafo de Caetano Veloso em forma de vida dizendo que não quer mais ser perturbado dando opiniões sobre política. Caetano Veloso está afim de férias radicais, como ele mesmo falou.